Assim a gente espera, afinal de contas, um calor desse sem água não dá, né gente? E depois de dias de calor intenso, a chuva tem atingido algumas regiões de Minas Gerais. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou que a chuva forte e o Vendaval já causaram duas mortes no Estado. Sobre esse assunto, eu volto a conversar agora ao vivo com a repórter Suzana Vieira. Suzana, essa segunda morte confirmada foi de uma mulher em Pedralva, também no sul de Minas, né? Exatamente, Carol. Infelizmente, a Defesa Civil de Minas Gerais confirmou essa segunda morte. Foi da cidade de Pedralva, região sul de Minas Gerais, ontem. O que aconteceu? Segundo a Defesa Civil, uma forte chuva caiu na cidade, em seguida um forte Vendaval, que acabou atingindo a estrutura, parte da estrutura onde essa mulher estava. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras duas pessoas também estavam nessa residência, mas não correm risco de morte. Lembrando que a primeira morte confirmada no Estado de Minas Gerais foi na cidade de Cássia, no dia 15 de novembro. Foi de um pedreiro de 59 anos. Ele estava trabalhando quando foi atingido por uma grande estrutura metálica. Infelizmente, ele também não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma notícia triste, né, Carol? Ou seja, então, nós temos a confirmação aí de duas pessoas que já morreram por causa das fortes chuvas aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigada, Suzana, pelas informações. E a gente lembra, né, pessoal, em caso de chuva forte, evitar ficar exposto debaixo de estruturas, se abrigar em um lugar seguro para evitar uma tragédia.